Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje a gente vai conhecer um lugar que a gente sempre teve vontade de ir Mas nunca tivemos a oportunidade enquanto estivemos lá na Polônia Que é o Museu de Amina de Sal Então bora lá ficar pertinho de Cracóvia Bora pegar a estrada pra ir lá Bom, se vocês acompanharam aí nossos últimos vídeos Viram que a gente tá na Eslováquia Mas hoje a gente decidiu dar um pulinho lá na Polônia Porque na verdade a gente tá aqui quase que na fronteira entre os dois países Pra fazer esse passeio na Mina de Sal Que já era algo que a gente já queria fazer E não tivemos a oportunidade Então eu comprei o ingresso online Custou 126 slots Que dá aí mais ou menos 25 libras Achei bem carinho E pelo que a gente viu na internet Aparentemente aumentou bastante Que antes não era esse preço Mas enfim, né Tudo deu uma aumentada monstruosa aqui, né Enfim, tamo indo pra lá Daqui até lá dá 2 horas de carro Um pouco mais, 2 horas e 15 Então, é... Vou mostrar pra vocês A gente vai passar pela fronteira Vai ver se vai ter alguma coisa ou não E aí eu conto aqui pra vocês Com relação ao carro Todas as informações, valores e tal A gente falou lá no vídeo anterior da Eslováquia Então termina de ver esse vídeo E corre pra lá que o vídeo também tá maravilhoso Com imagens lindas e muita informação legal Um destaque pra essa estrada Acho que é uma das mais bonitas Que a gente já dirigiu, né? Sim, muito linda Tá competindo ali com a Islândia E também era muito bonita Então é muito gostoso Diregir, né? É Achamos as estradas aqui muito boas Muito boas mesmo Alguns pontos que estão Estão reformando Mas mesmo assim Muito bem sinalizado e tal E... Nossa, muito bonito Aqui é ponto de Esqui, né? Então é bem famoso Por ser um destino Pra esquiar Então Agora a gente tá Na primavera Então os pinheiros Estão bem verdinhos Bem bonitos Mas No inverno Deve ser maravilhoso também A gente tava comentando aqui Tem umas vilazinhas Que parecem assim De filme Coisa de Papai Noel Sei lá Muito bonito mesmo Olha, já entramos na Polônia Só tinha uma placa E uma casinha, né? Que provavelmente era a imigração Mas tava fechada Na verdade tem, tem, né? É, não tem Mas geralmente Tem um... Pelo menos um posto policial Alguma coisa É, mas eles não param, né? É, eles não param Como também faz parte do espaço Shen, a Eslováquia É Então não para A gente só leu que talvez Estariam parando Porque tá tendo Um evento Alguma coisa aí De governo E aí eles estariam Checando o passaporte Mas mesmo assim Também não checaram não Depois de duas horinhas De estrada Acabamos de chegar Aqui no nosso ponto Bom, a gente parou aqui Nesse estacionamento privado Só tem estacionamento privado Inclusive E esse aqui Tava saindo Cinco slots A hora Mas aí na hora Que eu falar com o cara Ele falou que é Vinte slots O dia inteiro No fim ele aceitou euro A gente pagou cinco euros Pra deixar o carro aqui parado E mais ali pra cima Pelo que a gente viu Sai trinta slots Pra ficar o dia inteiro também Enfim Estacionamento felizmente Aqui na região Só privado mesmo Porque nem na rua Dá pra parar É muito cheio Mas agora vamos subir até lá E visitar Aqui na frente Já aguardando pra entrar É o seguinte Tem várias entradas Essa aqui é pra grupo Entrada em grupo Tá só criançada E essa aqui É pra grupo Em inglês E também pra individual E também pra quem E também pra quem Vai fazer Porque tem uma torre Que você paga É um valor extra E aí a entrada É diferente A entrada É pelo outro lado Então você tem que ficar Esperto com as entradas No ingresso tem E pelo que a gente viu aqui Fica esperto com o horário Porque se chegar atrasado Aparentemente Não tem desculpa Porque vai entrando Os grupos Entendeu Pelos horários certinho Então fica bem atento Ao horário aí Ó a gente tá aqui No inglês Mas além do inglês Eu tô vendo ali Que tem espanhol Italiano Francês Alemão Polonês Enfim Tem várias línguas de tour Então talvez Se o espanhol For mais fácil Tem essa opção também Ao entrarmos na mina Somos transportados Para uma jornada Fascinante Pela história De uma das minas de sal Mais antigas do mundo E designada Como patrimônio mundial Da Unesco Durante o tour Os visitantes São conduzidos Por diferentes níveis E câmaras Descendo e subindo escadas Ao longo do percurso É uma jornada fascinante Mas também exige Uma quantidade razoável De energia E preparo físico Afinal de contas São quase 800 degraus A serem percorridos A mina foi estabelecida No século XVIII E a extração de sal Continua até 2007 Resultando em um labirinto Impressionante De mais de 300 quilômetros De galerias E túneis Uma das primeiras paradas notáveis É o Salão de São Quinga Uma câmera enorme Deslumbrante Que impressiona Com a sua beleza E arquitetura Aqui você encontrará Esculturas esculpidas Em sal Incluindo figuras religiosas Monumentos E até mesmo Um impressionante altar de sal Já estamos aqui quase Meia hora no passeio Muito legal Gente Vale muito a pena E o legal de tudo Que tem esse guia Que a pessoa vai contando Toda a história Então vale muito a pena mesmo O mais interessante É que tudo é sal Mas nesse sal Que a gente está Aqui do lado da parede Esse preto aqui Tudo é sal Então é bizarro Tipo as esculturas Que a gente já mostrou Aí também Enfim É muito interessante Mas uma parada imperdível mesmo É a Capela de Santa Quinga Também conhecida como Capela de Sal Ela é uma verdadeira Oba-prima Esculpida em sal Pelos mineiros Ao longo dos séculos A capela É adornada com relevos Esculturas E até mesmo Candelabros de sal É um lugar sagrado E impressionante Que demonstra a habilidade E devoção dos mineiros Agora a gente viu Aqui na parte Que mais impressionou É aquele que é O cartão postal Daqui Gente É linda 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 Tudo Feito de sal Então tem imagens de santo Tem o negócio da santa ceia Tudo Tudo é maravilhoso Inclusive os Os luzes São todos de sal Os cristais E aqui tem missa Casamento E às vezes evento De orquestra E tal Concertos Deve ser maravilhoso É muito lindo Essa parte que realmente Agora impressionou Olha só Isso aqui Tudo feito de sal Maravilhoso Não? Muito lindo Além disso aqui Tudo que a gente Tá vendo Nossa Tá valendo Super a pena E ó A santa ceia aqui Famosa Feita de sal Também Agora mais ou menos Na metade do tour A gente parou Nesse local Aqui Pra ter um Break Uma pausa Pra quem quiser Tem negócio Pra comer Aqui atrás Lanchonete Tem lojinha De souvenir Também Mas ela falou Que também No final Vai ter Também Essa loja De souvenir Então não precisa Esquentar a cabeça Tem o Lanchonete Aqui E também Tem o horário Pra ir no banheiro Tem o banheiro Ali atrás Então vai ser Uma pausa De 10 minutinhos Bem legal E o lugar Aqui também É bem bonito Mesmo da pausa O lugar É bem interessante Até agora O que falar do tour A gente tá gostando Bastante Bem interessante A história E também É muito bonito Então Super vale a pena Vai dar mais ou menos 2 horas de tour Metade foi agora Tem mais 50 minutos Seguindo em frente Chegaremos ao Salão das Lagoas Este espaço Apresenta impressionantes Lagos subterrâneos De água salgada Refletindo a iluminação Suave E criando uma atmosfera Mágica A combinação Das formações Naturais de sal E da água cristalina Criam uma paisagem Única Outra capela notável É a capela De São Antônio Dedicada ao Santo Padroeiro Dos mineiros Ela é adornada Com estátuas de madeira E imagens de santo Criando um ambiente religioso E sereno No subsolo Bom, já chegou O final do tour Agora E a gente tá caminhando Agora já pra saída Foi muito bom Muito legal Super recomendamos O tour Como é guiado É bem mais interessante Porque você entende A história Entende como é que funciona E na saída Ali tem uma lojinha Como sempre tem Na lojinha Comprei até Um saio de banho Pra tomar um banho De banho Gastou Foi 5 slots Que deu 97 centavos De libra E também tem um restaurante Que a comida Tava bem cheirosa Muito legal Valeu super a pena E você pode Só complementando Você pode ficar O tempo que você quiser Aqui Então Mesmo Depois do final Ao final do tour Se você quiser voltar E continuar andando Você pode A gente já tá indo Aqui Agora pra pegar O elevador A volta de elevador A ida é tudo escada Pra descer Que é a fila Pra gente conseguir Pregar o elevador E ir embora Mas E também tem um museu Incluso no ticket Então quem quiser Nesse momento aqui Decide se quer Ir embora Se quer ir pro museu E enfim O museu tá incluso A gente não vai Porque Seria só pra quem Realmente interessa Pelo assunto E ali atrás Tem um salãozão De eventos É Aqui rola casamento Orquestras Ela tava até contando De curiosidade Teve até Salto de bang jump Então é bem legal Vai entrar no guinness book Então é isso Agora já estamos indo aqui Pra pegar a saída E o elevador Pra ir embora A situação do elevador Não é das melhores não E lá vamos nós Subir Quem tem claustrofobia Você recomenda Nem arrisca Olha Lá vamos nós Parece um trem rápido Nossa a gente tava tão fundo assim Sempre tem isso aqui Tá Olha não que é pressão Tá Tá Olha É O negócio aqui É Hard Tinha Nossa Rapino Olha Agora aquela paradinha Pra tomar um café Né Ó a cara Dessa aqui A escolha Um bolinho de Ferreiro Rocher Um caputino E um flat white Tudo isso Saiu Quarenta e três slots Preço bom né Ó Ó Tá até engasgando De tá Ficou assustada Pit stop na estrada Nesse restaurante Aqui atrás da gente Já tamo na Eslováquia de volta Olha o detalhe Que da hora Um spoofzinho Lugar pra ficar Ah Aqui provavelmente É uma pista de esqui Né Tem os Elevadorzinho né Que carrega o pessoal Mas Como tá mais na época Tá bem parado Mas mesmo assim A gente parou Pra apreciar Essa vista terrível né Então aqui realmente Deve ser uma opção Muito da hora Pra Pra esquiar né Voltaremos aqui Pra esquiar Certo Com certeza Ficamos apaixonados Pela Eslováquia E Polônia a gente já conhecia né Mas não essa região aqui Dos Dos Alpes Os Alpes Poloneses Eslováquios É cordilheira Não é Você sabe a diferença de Alpes Cordilheira E o que mais que tem Montanha O que mais Enfim Se você sabe Se você é especialista Deixa aqui embaixo pra gente Pra ajudar Quem tá assistindo esse vídeo também E aproveitando também Essa vista maravilhosa Pra encerrar esse vídeo aqui Rapidinho pra vocês Só pra mostrar um pouco aí Da nossa experiência Como foi visitar essa Mina de Sal Cês Espero que vocês tenham gostado Lembrando que tem um vídeo nosso Lá em Cracóvia E também em Varsóvia Então Apesar da gente não ter mostrado Esse vídeo né Provavelmente se você visitar A Mina de Sal Você vai sair de um desses lugares Principalmente Cracóvia Que é lá pertinho Então é isso Espero que vocês tenham E só te cortando Também tem um vídeo Não muito legal Mas é bom ver também Dos campos de concentração De Auschwitz Que a gente também foi visitar Lá na Polônia É isso aí Espero que vocês tenham gostado Lembra de curtir Se inscrever no canal Se não é inscrito Deixar seu comentário E nos vemos no próximo vídeo Fui E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo